Não deixe a humildade sair do coração Ninguém de sua família proteja o seu irmão Na rua, na vila, nos becos e vialas Justiça para todos quem matou Marielle Não deixe a humildade sair do coração Ninguém de sua família proteja o seu irmão Na rua, na vila, nos becos e vialas Justiça para todos quem matou Marielle Comunidade e cia, periferia, quanta nostalgia BNH Aparecida, Campo do Costinha Vergueiro, Avenida, Naga, junto com as mina Renata, Regiane, Audrey e a Patrícia na esquina Corre na bica, sustenta o pivete e a ziga Dando trabalho sempre pra Dona Maria A família pra lá e pra cá sempre na correria Eu não posso parar A Baixada Santista, o sol tá na pista, Londrina Paraná Patrícia na bateta é nós guitarra Mano, Flé pode plá Melk, nada sujo, Juninho lá no Pará Tira, vamo rimar, WMC tá lá Ney Kaya da MC, Juninho preto, luz de sá Salve Pio pra Lula, Mano, Bocão, Mano, F, Lidione Tinho, Satisfação, Gio, mais um irmão Piúlio, meu pivotão Samu, Costela, BDG, Salve, Gordão Pra quebrada, Baixada na contenção Eu, negro, Ruox, companheiro, vários irmãos Salve, Nani, John Joe, Bruninho, Tiagão Felipe, Jonathan, Jota, é nóis irmão Aldo, G, Chiclete, Família, Prevalece Aqui, é forte, é teste, Família, NHS Pergunta que tá no ar, coração e na pele Spike lhe perguntou, quem matou, Marielle Impunidade que segue, fogo no pavio Estilo de rua, São Vicente, Brasil Não deixe a humildade sair do coração Descente sua família, proteja o seu irmão Na rua, na vila, nos bencos e violas Justiça para todos, quem matou, Marielle Não deixe a humildade sair do coração Descente sua família, proteja o seu irmão Na rua, na vila, nos bencos e violas Justiça para todos, quem matou, Marielle Oh, 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 oh Uh, 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 uh